Música Apresados internautas, a paz do Senhor a todos, eu desejo que as bênçãos do Reino Celestial estejam com todos que me ouvem nesta oportunidade. Falo-lhes a respeito de um assunto sobre o qual o nosso Divino Mestre, ao seu tempo, seus apóstolos também muito enfatizaram. Pois bem, sabemos, queridos internautas, que nós, seres humanos, nós não somos só carnais, mas também somos espirituais. Dentro de cada um de nós, há um Espírito que foi criado por Deus. O nosso Senhor Jesus, através de seus apóstolos, eles muito nos ensinaram que devemos viver pelo Espírito. A doutrina nos mostra, vejam que, eles estão em conflito, um com o outro. Por isso, por eles estarem em conflito, nós precisamos buscar, dar uma oportunidade para o Espírito vencer. E essa oportunidade é, nós buscarmos o alimento espiritual. E o melhor alimento espiritual, prezados irmãos, o único, podemos dizer, é a palavra do nosso Deus. E a palavra do nosso Deus, ela é ministrada em nossas reuniões, é ministrada muitas vezes em nossos hinos, no programa Hora Milagrosa. Daí a necessidade do Senhor ou Senhora, você jovem, buscar alimentar-se da palavra do nosso Deus. Sendo frequente as nossas reuniões, ouvindo o programa Hora Milagrosa, ouvindo os nossos hinos, tudo isto é uma soma que faz com que o seu Espírito se alimente constantemente, para que você possa, então, vencer as tentações da carne. Por isso, busque ser mais dedicado, busque viver pelo Espírito, conforme os santos apóstolos nos ensinaram. Que a santa avó Rosa, o santo profeta Irmão Aldo, vos abençoe grandemente, o meu desejo muito sincero, a paz do Senhor a todos. Amém. Amém.